Bom galera, agora eu vou dar uma pequena introdução sobre o uso de nodes para composição aqui, tá certo? Já que eu estou falando de ajustes aí com editores de imagem, né? Então eu vou dar uma pequena introdução aqui sobre o uso de nodes, né? Que também é o editor de imagem aqui do programa, tá ok? Aí depois quando eu terminar de falar sobre materiais e texturas, eu volto a falar nesse assunto, que daí já engloba os outros tipos de nodes para materiais e texturas também, tá? E também volto a falar mais algumas coisas com os nodes de composição, tá ok? Mas é só para dar uma pequena introdução aqui de como usar os nodes para trabalhar na imagem, né? Mas se você achar muito complicado, você pode também usar os editores de imagem como eu já mostrei, tá ok? Até porque já já está sendo lançado o Cycles para o programa e muita coisa nele é feita à base de nodes também, Muita gente pode achar meio complicado lá, porque os parâmetros são bem diferentes. Então dá só uma pequena introduçãozinha aqui de como funciona o sistema, tá? Aí mais tarde eu volto a falar disso daqui um pouco mais aprofundado aí, tá bom? Bom, galera, para acessar os nodes aqui, vou só mostrar como eu usava na versão anterior, para quem estiver migrando, né? Ou você trocava aqui o tipo de janela Node Editor, né? Vou voltar aqui para 3D View agora. Ou então divide aqui a janela, Split View, né? E troca aqui para o Node Editor, para você não perder aqui a janela 3D. Aí aqui embaixo você tem os 3 tipos de nodes, você tem para materiais, para composição, de ajuste no render, né? E para texturas. Como eu comentei, por hora eu vou dar só uma noção básica aqui com os nodes de composição, tá ok? E você tem a opção aqui embaixo, Use Nodes, ok? Vou apertar aqui o botão do meio para arrastar, tá ok? Você pode dar o zoom aqui com o scroll, você pode selecionar aqui com o botão direito, apertar o G para arrastar. Os atalhos costumam ser os mesmos aqui da janela da 3D View. Não só para a janela de nodes, como em várias janelas no programa, os atalhos são meio que universais. São iguais aí em todas as janelas, tá certo? Se você deixar desativada a opção Use Nodes, o processamento de nodes não vai ser levado em conta, tá bom? Então tem que deixar ativado, certo? Aí aqui nessa versão é a mesma coisa, você pode também trocar aqui a janela para o node editor, abrir uma nova. Só que nessa versão eles já colocaram um layout aqui para o composite, né? Então ele já cria aqui o ajuste para você dar janelas, coloca o node editor, deixa aqui uma janela UV, deixa a sua 3D View com a visão da câmera, deixa aqui o painel de propriedades e a timeline, Caso você esteja aqui animando alguma coisa, tá certo? Se quiser pode voltar para o default, né? O atalho aqui entre os layouts, você pode usar o atalho aqui, o control e as setas direita ou esquerda. Se você apertar aqui a esquerda, ele já começa com o node editor aqui, certo? E com a direita ele volta. Se você ficar apertando, ele vai alternando entre os tipos de janelas aqui, ok? E com a esquerda aqui também, né? Se você estiver no default, a primeira que ele mostra é o composite, né? Se você fizer isso daí. Enfim, ok? Então vou deixar nesse layout aqui. Você também pode usar o control e seta para cima aqui, ó, para colocar na tela cheia, né? Isso vale para todas as janelas no programa ou aqui no menu View, ok? Porque às vezes você coloca aqui várias janelinhas e para facilitar o trabalho, coloca na tela cheia que fica bem mais fácil, ok? Aqui embaixo você tem também os nodes para materiais, para texturas e para composição, que é o que eu vou mostrar agora. Aqui também você tem que ativar a opção Use Nodes, ok? Então clica lá. Agora aparece as janelinhas para você, né? Se você deixar desativado, isso daqui não vai ser levado em conta quando você fizer o novo render, ok? Então deixa ativado aqui. Os atalhos funcionam da mesma maneira, pode apertar o botão direito, apertar o G para arrastar. Só que aqui também, ó, vou confirmar com o esquerdo, você pode apertar o esquerdo e arrastar, tá certo? Você tem também aqui no cantinho das janelas uns isquinhos que você pode usar para aumentar o tamanho, né? Para facilitar você ver o nome da janela, ok? Facilita bastante, né? Os atalhos você pode fazer seleções com o B e arrastar, apagar com o X, certo? Você pode dar o zoom aqui com o scroll, né? Aproximar aqui e tudo mais. O botão do meio para movimentar, né? Enfim, você tem um espaço bem grande aqui para ligar as janelas, ok? Pode selecionar, apagar com o X, enfim. Tá ok, galera? Então, só essa visão geral básica aqui de início. Aí agora eu vou começar a mostrar algumas coisinhas para vocês aí. Bom, galera. Uma coisa importante aqui é que você não está vendo nenhuma imagem aqui dentro, né? Para processar. Para você ver a imagem aqui, você tem que antes fazer um render, tá certo? Porque o Node aqui de composição vai fazer o quê? Ele vai pegar o render que você criou e vai jogar aqui para editar, né? No caso aqui da versão, é aqui, dessa versão atualizada que eu estou usando, né? Eu já fiz o render aqui. Então, ele só não atualizou, ó. Então, essa versão aqui tem alguns problemas, né? Só não clica aqui, ó. Só qualquer. E pronto. Ele atualiza para você, tá ok? Ou minimiza e volta, enfim. Às vezes o Blender aqui dá alguns problemas na atualização, tá bom? Mas se você não tiver feito um render antes, é só você pegar aqui a sua janela da Render Layer e dar um clique nesse botãozinho aqui do render, ó. Clica lá. E pronto, ó. Ele já atualiza aqui para você. Tá certo? Faz o render para você e já joga aqui atualizado, né? Aqui na 249, ó. Eu não fiz nenhum render ainda, então está vazio. Então, clica aqui no íconezinho do render, ó, do lado. Né? Ele fez o render. No caso aqui, ele está fazendo o render em uma janela separada. Então, eu vou apertar o X aqui para fechar e pronto, ó. Ele atualizou para mim. Tá certo? Então, se você quiser ver a imagem aqui atualizada, faz o render antes, que ele já atualiza na janelinha para você editar. Ok?